A participação social é uma das marcas da 8ª edição do Fórum Mundial da Água, que pela primeira vez é realizado no Hemisfério Sul. Brasília, capital do Brasil, foi escolhida para ser o centro dos debates sobre o uso racional e sustentável desse recurso natural tão importante. E para conversar com a gente sobre esse assunto, convidamos Ricardo Burg, consultor do Processo Cidadão. Olá, muito obrigada pela sua presença, seja bem-vindo. Obrigado pelo convite, Carla. Bom, para a gente começar, dentro dessa ideia de gestão compartilhada, o cidadão é um elemento importante na preservação, no uso sustentável da água. Enfim, de que forma é possível conquistar esse engajamento por parte da população e da sociedade civil como um todo? Ótima pergunta. Carla, primeiro a gente tem que entender que a água é o elemento de todos. E ela é essencial à vida. Então, na medida em que a água é o elemento de todos, como que a gente vai cuidar da água no planeta? Essa é uma pergunta que todo cidadão tem que fazer se pensar no dia de hoje e no futuro, nas próximas gerações. De si e dos seres vivos que vivem no planeta. Então, essa pergunta vai nos levar a pensar como cuidar da água e como a gente faz a gestão da água e o uso sustentável, que é o que você traz. Eu acho que tem dimensões diferentes desse entendimento. Tem uma dimensão que é do cotidiano. Quais são as práticas, no nosso cotidiano, de uso da água? Então, como a gente trata a água no banho, no cozinhar, nas coisas cotidianas. Então, essa é uma dimensão. E como a gente pode cuidar com tecnologias locais, sociais, para melhorar esse uso da água. Então, essa é uma dimensão importante. Tem uma outra dimensão que é em termos de direitos. Quais são os direitos do cidadão brasileiro? Em cada país tem a sua legislação específica sobre água. Então, quais são os direitos que nós temos em relação à água? Em relação aos serviços de água que nos são fornecidos, em relação aos usos de água por indústrias, pela agricultura e nessa relação com o cidadão que vive no centro urbano ou cidadão que vive no meio rural. Ou as comunidades tradicionais, ou as mulheres que vivem em determinadas regiões e têm que pegar água em um determinado local. E precisam entender a qualidade dessa água, precisam entender a disponibilidade dessa água e precisam pensar junto com outros atores como que essa água pode ser disponível para todos. Ricardo, de que forma o cidadão pode participar do Fórum Mundial da Água? Bem, o cidadão pode participar do Fórum Mundial da Água. Na verdade, ele já tem participado do Fórum Mundial da Água desde o início, quando se definiu que o Fórum Mundial da Água seria no Brasil. Em 2016, 2017, já se começou um processo de diálogo e interlocução com o cidadão. Então, a gente construiu uma plataforma Voz do Cidadão, em que houve diversos temas debatidos com a sociedade e pessoas do mundo todo puderam discutir e participar dessas discussões. Parte das conclusões dessas discussões vão estar acontecendo agora no Fórum, que vai acontecer durante toda essa semana. Então, o Fórum Cidadão é a porta de entrada, né? Para essa participação. Ela é a porta de entrada. Para além da Voz do Cidadão, a gente teve diversos eventos preparatórios, né? Porque é ir aquecendo as discussões do Fórum Mundial da Água, encontrando atores para as sessões, para as atividades da Vila Cidadã, para todas as coisas que vão acontecer durante essa semana. Bom, você citou a Vila Cidadã, para quem não conhece Brasília, ela foi construída ao redor do estádio Mané Garrincha. Enfim, qual é a programação? O que o público vai encontrar na Vila Cidadã? A programação é super extensa. Ela está no site do nosso processo. A gente tem diferentes espaços na Vila Cidadã. A gente tem uma arena que vão acontecer espaços culturais, vão acontecer apresentações culturais de dança, de música. A gente, nessa arena, também vão acontecer diversos debates interessantíssimos sobre água, né? Como bem público. A gente vai ter também um espaço de cinema, né? Nesse espaço de cinema tem um festival de filmes. Fora o festival de filmes profissional, a gente conseguiu coletar no mundo inteiro filmes cidadãos, de 4 a 5 minutos, que cidadãos do mundo inteiro falaram sobre o seu cotidiano com a água, suas dificuldades, seus problemas ou suas soluções. E esses filmetes, que houve, vai ter uma premiação para o melhor filmete, também vão, de mais ou menos 120 filmetes, vão estar saindo espaços na Vila também. A gente tem diversos espaços interativos na Vila, né? Então, a gente tem o Green Nation, que é um espaço muito interessante, divertido para a família toda participar, com coisas cênicas, com atividades, com jogos sobre água. A gente tem uma sala de diálogos e debates, que povos tradicionais, mulheres, vão estar promovendo diálogos e debates. A gente tem o espaço para as crianças, que está sendo chamado o Espaço da Criança Candanga, também daqui. A gente tem uma estrutura de Vila Cidadã para todos os tipos, para a pessoa que não conhece sobre o assunto, para a pessoa que conhece e quer discutir o assunto, para organizações da sociedade civil, para o cidadão que vive em Brasília ou de qualquer lugar do mundo. Ou seja, quem estiver em Brasília não dá para perder essa oportunidade, né? Imperdível, imperdível. A gente tem uma atividade cheia, riquíssima, durante toda essa semana. Agora, atividade também no Centro de Convenções Ulisses Guimarães, que é onde vai estar concentrado, enfim, grande parte dos debates, né? Isso, isso. O fórum, ele sempre, essa é uma inovação, inclusive, do processo cidadão. Porque o fórum, ele sempre aconteceu no espaço pago, como se fosse o espaço Ulisses Guimarães. O fórum passado foi na Coreia e o anterior foi em Marsella, né? E no Centro Ulisses Guimarães, o processo cidadão, às vezes, ficava um pouco numa discussão paralela, mas, dessa vez, vai estar coordenando cerca de 30 sessões. Um painel de alto nível, sessões especiais sobre mulheres e água, sobre agricultura familiar e água. São 29 temas diferentes e super interessantes. E, para além do Ulisses Guimarães, então, que a gente está desenvolvendo uma série de debates do processo cidadão com os outros processos, né? De gente do mundo inteiro que entra no espaço pago. A gente tem, então, a Vila Cidadã com essa riqueza de atividades e debates. Tem o mercado de soluções na Vila Cidadã. A gente abriu uma chamada para soluções de água locais, né? Tecnologias sociais que são usadas, como a cisterna é um exemplo, o agrofloresta e outras tecnologias que podem ser usadas para melhorar os usos da água. Então, no mercado de soluções, na Vila Cidadã, vão estar pessoas do mundo todo apresentando suas experiências. Agora, Ricardo, essa estratégia de trazer a população, né, para discutir o assunto, enfim, para estar mais próximo desse tema, né? Isso já vem ocorrendo nos outros fóruns ou é uma marca desse fórum que está sendo realizado aqui no Brasil? Eu acho que a gente tem no Brasil alguns diferenciais, né? Então, um diferencial é o Festival de Cinema, é ter feito uma chamada para o cidadão produzir o seu próprio filmete e contar a sua história com a água. Um outro diferencial é a Vila Cidadã, que é um espaço gratuito, né? Então, os outros fóruns eram sempre o espaço pago, né? A Vila Cidadã é um espaço gratuito. A gente está trazendo 200 pessoas do mundo todo que estão sendo apoiadas pelo Fórum Mundial da Água, sem custo, para participar das sessões dentro da Vila Cidadã e das sessões dentro do Ulisses Guimarães. Então, existe uma série de inovações do processo cidadão que estão ocorrendo nesse Fórum Mundial da Água, que não ocorreram nos fóruns passados. E já é possível fazer um balanço da participação da sociedade civil? Podemos fazer um balanço. A gente fez algumas estimativas. Nos eventos preparatórios, a gente já estimou mais de 5 mil pessoas, né? Na Vila Cidadã, a gente tem inscritos, para esse início de semana, mais de 5 mil pessoas também, visitando todas as atividades da Vila. Dentro do Ulisses Guimarães, a gente tem mais de 400 também cidadãos debatendo os temas diferentes de água com governantes, com empresas, com outras ONGs, né? E os mais diversos segmentos vinculados à água no mundo. Ou seja, está bem variado, né? Super. Dentro da sociedade civil, você tem movimentos sociais, você tem agricultores familiares, você tem ONGs, está bem variado. Está bem variado. A gente tem povos indígenas também participando nos dois espaços, populações tradicionais, povos de terreiro. A gente tem uma variedade de participação social gigante. A gente tem agricultores, um debate específico sobre a agricultura familiar, que vai estar acontecendo dentro do Ulisses Guimarães e na Vila. E o interessante é que a gente está sempre rebatendo. Os debates que acontecem no Ulisses Guimarães, que são de interesse do cidadão público, a gente leva para a Vila Cidadã também. E palestrantes internacionais vão estar circulando nesses dois espaços, com tradução simultânea. E já dá para fazer um balanço aí de que estado está tendo mais participações no fórum? Dá para fazer um balanço, porque Brasília e o Distrito Federal, com certeza, é o espaço mais vibrante, porque é onde está acontecendo o fórum. Mas a gente tem a participação de todos os outros estados do Brasil. Super interessante. Então, a gente tem Bahia, a gente tem São Paulo, Minas Gerais, a gente tem Amazônia, os estados da Amazônia, Acre, Pará, Amazonas, Rondônia, Roraima. Enfim, se eu for comentar de todos os estados, mas a gente tem a diversidade do Brasil inteiro participando no Fórum Mundial da Água. E em relação a outros países? Tem mais de 170 países participando do Fórum Mundial da Água. Então, é uma diversidade de países, países que eu, alguns nomes eu nunca tinha conhecido, outros países eu não conheço, não tenho ideia do que ocorre, como Mianmar, por exemplo. E a gente tem todos os continentes também participando. É uma diversidade impressionante. E a gente tem, no processo cidadão, a gente tem aproximadamente 130 países participando diretamente com atividades, com palestras, com vídeos e essas atividades que eu citei para você. Ricardo, que ações, que experiências bem-sucedidas a gente pode destacar no Brasil? No Brasil, a gente está destacando diversas experiências, inclusive está tendo um debate na Vila Cidadã sobre as eleições de 2018. Quer dizer, o que as organizações que trabalham com água e meio ambiente podem dizer aos futuros presidenciáveis, aos candidatos à presidência. Isso vai ser um debate quente que vai iniciar no Fórum Mundial da Água e vai continuar durante todo o ano. Agora, em termos de experiências específicas, a gente está trazendo, por exemplo, a agrofloresta, que é um sistema produtivo, que está cada vez mais na mídia agora, e que ela tem um formato de uso da água e dos recursos naturais que é muito diferenciado. E é o que está sendo chamado internacionalmente de Nature Based Solutions, quer dizer, uma solução baseada num processo da natureza. A partir de como a natureza funciona, o homem observando essa natureza, ele pode desenvolver um processo produtivo que gera riqueza, gera produção e, ao mesmo tempo, conserva o meio ambiente. Então, esse é um dos exemplos das soluções que o Brasil está trazendo para o mundo em termos de melhor o uso da água nos sistemas agrícolas. E são experiências que podem ser aplicadas em outros países também, né, Ricardo? Muitos outros países. Fora isso, a gente tem, por exemplo, tecnologias de purificação de água. Então, a gente está trazendo o Memorial Chico Mendes, que trabalha com os seringueiros na Amazônia. O Memorial Chico Mendes tem uma tecnologia de filtragem com areia que dá qualidade aos seringueiros para o sistema produtivo e para a água de potabilidade, que é bebível pelos seringueiros na Amazônia. Então, a gente está trazendo esse tipo de tecnologia que pode ser aplicada em diversas outras regiões no Brasil, né? Tecnologias do Nordeste, do semiárido também. Enfim, a gente tem tecnologias específicas para as diferentes regiões e biomas do Brasil. Em relação a outros países, né, existe alguma experiência que pode servir de modelo aqui para a gente? Olha, a gente tem muita coisa interessante nos outros países. França está trazendo sistemas agrícolas também muito interessantes. A Índia está trazendo formas de monitoramento social da água, né? Quer dizer, como a comunidade, a sociedade consegue entender a qualidade daquela água que ela está bebendo, consegue melhorar essa qualidade ou comprar dos governantes que cuidem da água para que a água chegue com qualidade. Então, a gente está trazendo toda uma discussão de monitoramento da sociedade, de maior conhecimento e entendimento da qualidade de água. Junto com isso, esses sistemas, essas tecnologias de filtragem e de melhoria local, né, da água. Então, a gente está pegando casos na Índia, como eu falei, casos no Brasil, no semiárido. A gente tem casos da Europa, a gente tem casos da África, de dessalinização, inclusive, que vão estar sendo expostos nas sessões e na Vila Cidadã. Você acha que o brasileiro, ele é consciente em relação ao uso sustentável da água? Eu acho que o brasileiro está ficando consciente. Eu acho que o brasileiro, ele é consciente da importância do tema. Ele tem muita curiosidade. Então, a gente anda na rua, anda de táxi, todo mundo quer conversar, quer fazer pergunta. E essa curiosidade do brasileiro é riquíssima para o Fórum Mundial e é onde o Fórum Mundial quer atuar, quer engajar mais gente para as questões da água, né? Então, eu tenho certeza que o brasileiro, com essa curiosidade, o brasileiro cada vez mais vai entender do assunto e vai participar dessa gestão compartilhada da água. Agora, o que que fica pós-fórum, né? Qual é o legado? Ótimo. Bom, a gente tem uma responsabilidade muito grande, que é desenvolver um evento no Brasil dessa magnitude, com recursos de governo, com recursos privados, com a junção de recursos. E o que a gente vai deixar para a sociedade. Então, para além dos debates que vão estar ocorrendo, a gente está colecionando esses vídeos, colecionando os relatos das sessões, colecionando os debates, colecionando apresentações com conteúdos para disponibilizar numa plataforma virtual. Então, isso é uma forma de deixar um legado. Outros legados são os debates que começam a ser desencadeados durante essa semana e continuam no Brasil. Então, essa das eleições é um exemplo de debate que vai ser iniciado no fórum, mas que durante o ano inteiro as organizações vão estar discutindo e pautando os presidenciáveis sobre as prioridades, as diretrizes para o país em relação à água. Que é um bem de todos e a água é um bem público, né? Então, a legislação de águas no Brasil é interessantíssima. E as pessoas não conhecem, elas não conhecem os seus direitos, né? Então, a gente entende que todos esses debates que começam no fórum e que o fórum provoca, eles vão estar continuando. E tem uma coisa também que é muito interessante, que a gente não vê tanto, mas que é rede, né? Então, as organizações brasileiras, a sociedade civil brasileira está se conectando em rede com uma rede mundial de gestão de águas, de uso de águas, de tecnologia. Então, esse início de relação, a gente tem coordenadores de sessão, por exemplo, que são brasileiros, que estão coordenando sessões com cinco países diferentes, do mesmo tema. Imagina a riqueza que esses brasileiros estão tendo ao coordenar essa sessão e quanto de conhecimento se inicia, se obtém e quanta possibilidade de intercâmbio pode continuar e vai, com certeza, continuar havendo. Porque são relações humanas que se juntam com as relações profissionais e as relações sociais. Ou seja, são desafios permanentes, né? Permanentes. E que ficam para o próximo fórum, que já tem local marcado, não é isso? Tem. O próximo fórum em três anos vai ser no Senegal. E os nossos amigos senegalenses vão estar com a gente, debatendo todas essas questões, né? A gente tem, inclusive, um painel de alto nível do processo cidadão, que a gente vai estar com o ministro de Água e Saneamento do Senegal, com outros ministros também do painel de alto nível de águas da ONU, para discutir como a gente amplia a governança participativa. Quer dizer, como mais pessoas participam da governança de água, dos processos de tomada de decisão, entendem para que, nas decisões políticas, as coisas possam ser cada vez mais coerentes, com mais entendimento técnico e com mais entendimento democrático. Tá certo, Ricardo. Muito obrigada pela entrevista e pelas suas explicações. Obrigada. É um prazer. Obrigado. Bem, a oitava edição do Fórum Mundial da Água vai até sexta-feira, dia 23 de março. E você pode acompanhar os debates e as atividades do evento aqui pela TV NBR, na nossa programação e também em nossos boletins. Muito obrigada pela companhia e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau!